Pessoal, ainda aqui no aeroporto de Guarulhos, preparados já, depois de despachar as malas, estamos indo para a Turquia. Estou aqui com a dona Diva e o seu Valdinho, que vão conosco para essa maravilhosa caravana. Eles já conhecem Israel, é a segunda vez que estão indo, só que agora eles vão conhecer o Egito também. Seu Valdinho, me diz, lá no Egito, o que o senhor espera, qual lugar lá o senhor quer mais conhecer? Ah, o que a gente quer conhecer bastante, o que a gente quer conhecer mesmo é o Mar Vermelho e o Monte Sinai. O Monte Sinai é um dos lugares que a gente mais almeja conhecer. Foi onde Deus falou com o Moisés, deu ali as tábuas de escondamento. Então a gente tem muita vontade de conhecer o Monte Sinai. É isso aí, arrebentou. E vem cá, como o senhor conheceu a VPI Turismo? Como conheceu a nossa agência? A gente conheceu pelo Facebook, né? E aí entramos em contato com o WhatsApp, primeira vez que fomos para Israel. E a partir daí a gente viajou, vindo a primeira vez, a gente gostou e agora estamos na segunda vez. E é isso aí, arrebentou. E você que está assistindo esse vídeo é nosso convidado também. Viaje conosco. Tchau, tchau. Tchau.